Por isso eu te quero, tanto que não sei como explicar o que eu sinto. Eu te quero. Eu acho que você deve estar acostumada já com esse espanto. A gente fica mesmo muito espantado porque você era uma moça, uma menininha muito baixinha. Você era muito baixinha. Inclusive, Larinha, minha mulher, ela dizia que você foi o menor bebê que ela tinha visto. Você era desse tamaninho assim, pequenininha. Não é, Consciência? Como é que você foi espichar desse jeito, menina? Chá de coqueiro. Vida de fazenda não é moleza, não, Suti. É trabalho de sol a sol. Corre daqui, corre dali, o dia acaba e a gente continua fazendo alguma coisa. Levou dessa vida, agora o tal de espicha e não engorda. Falar e não engordar, vocês não querem comer um pão de queijo? O bolo de Luís está uma delícia, cara. E olha, nenhum compromisso para hoje à noite, hein? Vamos todos jantar juntos aqui em casa. Seu pai continua festeiro, né? Eu disse e repito, para mim tinha festa todos os dias aqui em casa. Quer dizer, então, Teoma, que você está disposta a ficar uma temporada aqui no Rio de Janeiro? Se o senhor permitir? Mas é claro que eu permito. Nós vamos fazer uma troca. A Sandra volta com seu pai lá para a fazenda e você fica conosco aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que as duas estão precisando mudar de áreas um pouco. Ela está querendo continuar a estudar. Já não está tão satisfeita com as coisas que faz lá? Ai, eu gosto de ouvir isso. Ela não está acomodada. Isso é bom, isso é muito bom. Você estudou o quê, Teoma? Eu fiz o normal, eu dou aula para a criança. E é boa professora, viu? É, alfabetizou toda a criançada que tem lá. Pois é, é uma pena a Sandra nunca ter se interessado em estudar. Agora eu andei falando com uma pessoa que me disse que eu devia fazer faculdade. Quem sabe pedagogia? Essa pessoa que falou isso para ela, ela não quer dizer porque é nem timidona. É o namorado que ela arranjou por lá. Eu já vi que esse namorado também não está com nada. Se ela largou ele lá e veio para cá, por que não está tão apaixonada assim, ora? Então você está querendo fazer um cursinho e depois prestar vestibular, é isso? É, lá não tem isso. Tá bom. O Jorge pode se informar direitinho sobre tudo isso. Ele vai ver tudo o que precisa ser feito. Tá. O Jorge pode se informar direitinho sobre tudo isso. Seu pai falou com você? Falou o quê? Sempre a mesma coisa. Fazendo de conta que é o grande pai. E ainda por cima imitando o seu títico, que é outro, que só sabe fazer ser, irmão. Ah lá. Pelo visto ela já se enturmou com a família inteira. E todos vão ficar muito encantados com o seu jeitinho brejeiro e caipira. Para de implicar com a sua irmã. Ela encantou a família toda, sim, porque é uma menina simples e educada e que conhece o seu lugar. Daqui a pouco o filho do patrão da Albote leva ela para a cama. Ué, qual é o problema? Se engravidar, tira. O que que é? O que que deu em você? Sandra, escuta bem. Eu sou uma pessoa muito paciente. Qualquer um faz de mim o que quer. Mas eu também tenho meus cinco minutos de perder a cabeça. E aí você sabe. Você sabe o que pode acontecer. E fique longe da sua irmã, que você não é uma boa influência para ela. Nem para ninguém. Tia, estamos te esperando. Aí, já vou. Eu vou ver o que que vocês estão arrumando nesse quarto. Deixa eu dar uma olhada nisso aí. E olha a produção dela. É, minhas. Olha só, meus parabéns. Que cenário. Eu vou até roubar um sanduíche aqui. Gostou, tio. Adorei. Produção minha, viu? Lindo, lindo. Bom, eu vou até a cozinha. Vou deixar vocês à vontade. Juízo às três, tá? Vem cá, sem que andar nu, assim, pela casa. Só sem camisa. Eu ando sempre assim, cara. É, sem camisa. Mas olha lá, a garota tá lá na cozinha. Vai assim lá. Que garota, cara? A garota. A garota que chegou da fazenda. A Thelma. Ela é um amor. Super gente boa, viu, tio? Te cuida. Vai cair em outra cilada. Do que que você tá falando, cara? Do quê? Do quê? A Thelma. Essa Thelminha pode ser muito legal, muito boazinha, um amor. Mas eu tô de olho nela, por duas razões. Primeiro, pra ela não correr atrás de você. E depois pro Greg não correr atrás dela, né? Sim. Olha o que eu tô te falando. Veste uma camisa, vai. Veste uma camisa, pra eu prevenir uma nova cilada. Carmen, você tá vendo fantasma. Eu tô completamente apaixonada. Será que você não entendeu isso aí? Até parece, né, Jorge? Que homem apaixonado não olha pra outra mulher. Pode estar o máximo da paixão. Passou uma mulher bonita, ele olha. Olhou, desejou. Desejou, crawl. Vai atrás, né? É, mas na minha frente eu só vejo a Simone. Tá, eu sei. Eu sei que a Simone agora é o prato principal, mas... Essa menina pode ser entradinha, ou tirar gosto, exatamente como foi a Samba, né? Carmen, você quer parar de ficar botando caraminhola na minha cabeça? Para com isso. Fui, hein? Tchau, tchau. Beijo. Vai, vai, vai. Juízo, hein? Você acha mesmo que ele pode se interessar pela Thelma, tia? Com essa paixão toda pela Simone? Tá. Já vi esse filme. Vamos, Sanduíche. Vamos. Oi, oi. Oi. Tá precisando de alguma coisa, Jorge? Não, então, menina, obrigado. Eu vi só mesmo pegar essa água aqui. Ah, tá. Bolinho? Quer dizer que a Constância já te colocou na cozinha. Ela tá lá com o pai. Não, como é que ele tá? Melhorou? Que nada. Eu acho que ele vai ter que operar do coração. Jura? Tá, né? Bom, amanhã eu vou lá fazer uma visita pra ele. Tudo bem. Tchau. 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 Ela é muito bonita. É, você tem razão. Ela é muito bonita, sim. Você tem 15 minutos pra me dar? Não, entendi. Você tem 15 minutinhos pra eu perder? É claro, Jorge. O que você quer? Eu quero te mostrar umas fotos. Senta aí. Senta aí, teu menino. Deixa de ser tímida, menina. Vai, são só umas fotos. Senta aí. Pronto. E o que você quer me mostrar, Jorge? Você vai ver. Calma. Tem uma surpresa pra você. Uma ótima surpresa. Deixa eu só ver onde é que tá, porque o Felipe andou mexendo nesse computador aqui. Já viu, né? Tô perdido. Onde é que pode tá isso aqui? Vamos lá. Família. Fotos. Eu adoro foto. Sabe que eu ganhei uma máquina digital bem boa do meu namorado? Quer dizer, não é namorado. É um amigo. Lá de Amparo. Perto de onde eu dava aula pras crianças. Ele veio aqui pro Rio e levou pra mim de presente de aniversário. Você acredita que me roubaram? Nossa, tô brincando. Roubaram você onde? Em uma festa, lá perto da fazenda. Espera aí. Lá tem ladrão assim como tem aqui no Rio? Isso e tem. Eu botei minha câmera em cima da mesa assim, né? Aí eu saí pra dançar um pouquinho. Quando eu voltei, ó. Já tinham roubado. Não acredito. Que judiação. Quando é que você faz aniversário também? Dia 5 de janeiro. Hum, dia 5 de janeiro. Tá vendo só como são as coisas? Em menos de um minuto eu descobri um monte de coisa sobre você. Ai, meu Deus. O que é que você descobriu de mim? Descobri que você faz aniversário dia 5 de janeiro. Descobri que você teve uma digital roubada. Descobri que você gosta de dançar. E também descobri que você tem um namorado. Não. Não, Jorge. Ele não é meu namorado, não. É meu pai que fica caçoando de mim. Fala que ele é meu namorado, mas não é. E ele vai vir aqui essa semana. Você vai conhecer. E vocês pensam em se casar, essas coisas? Tá caçoando de mim que não é meu pai. Não. Os namorados podem pensar em se casar sim. Qual o problema? Ah, eu já falei. Não é meu namorado. É um moço lá da fazenda. A gente sai pra dançar, conversa e... Beijo. Ah, não. Pronto. Não, não, não. Senta aqui. Senta. Você é brava. Até o meio é. Pra ver o curto. Calma. Eu vou te mostrar umas fotos que eu sei que você vai amar em ver. Mesmo? Sim. Eu prometo que eu não vou falar mais nada, tá? Que eu vou deixar você quietinha. Ó. Achei. Pronto. Fotos da família. Você vai ver todos nós quando éramos pequenos. Eu encontrei as fotos que minha mãe e meu pai guardavam numas caixas e tudo. Botei dentro do computador. Tem fotos da Sandra, fotos suas também. Eu, Jorge? Que jeito? Calma. Você vai ver. Você vai ver. Eu dei uma procurada aqui, encontrei fotos suas menina, mais mocinha. Como é que você tem essas fotos aí? Ah, já te falei. Seu pai mandava essas fotos pra gente. Na verdade, ele mandava pra minha mãe. Ela guardava tudo. Fotos do pessoal da fazenda toda. Eu encontrei, digitalizei e botei dentro do computador porque eu achei que ficava mais fácil de ver. E outro dia eu fiz até uma projeção do telão pra família inteira. As minhas também? Claro. Claro que as suas também. E olha. Essa aqui, ó. Essa aqui de biquíni. Cadê ela? Cadê? 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 Essa aqui. Essa aqui de biquíni fez o maior sucesso. Ah, Jorge, tá zoando comigo. Não, não, não. Não, 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 não. Você é boba. Vai, Tominha, você aqui? Ai, Jorge. Nossa, desculpa. Eu vou sair já. Pera, eu conheço, menina. Pode olhar, não tô pelado, não. Pode olhar. Ah, tem jeito de você botar uma roupa não, Jorge? Fica assim aí, ó, de toalha. É que eu gosto, eu acho confortável, só isso? Ai, você tá certo. Você tá no seu quarto. Eu que não devia estar aqui. Eu vou guardar aqui, tá? E já tô saindo. Tudo bem, mas me diz uma coisa também. Do que você tem medo, hein? Eu? É? De nada. Eu só acho que eu não devo ficar aqui. A dona Carmen me pegou outro dia saindo daqui. Ficou com aquela cara, sabe? Pensando um monte de besteira. Eu vou sair, tá? Dá licença. Ah, essa foto que tem no computador tá bonita, não. Sua namorada tá bem melhor. É que eu... Eu quase já não tenho mais namorada do Mia. Mas olha, eu tive uma ideia ótima. Eu vou colocar uma foto sua no meu computador. Aquela do biquininho azul, lembra? Pelo amor de Deus, Jorge, você não vai fazer isso. Eu não... Olha, eu não falo mais com você, tá? Ou melhor, eu volto pra fazenda. Eu não fico mais aqui. Eu juro, Jorge. Tinha tanta vergonha. Isso também, espera. Calma. Calma. Que isso? Você tá sempre fugindo de mim? Pra quê? Vamos conversar, numa boa. Eu não posso. Eu tenho que ir lá na Copa te dar o pinhão. Ele tá horrível de caligrafia. Tá horrível a letra dele. Tchau, ir. E aí, pinhão. Eu acabei me atrasando, tava fazendo uns trabalhos aqui em casa. Mas e você, desistiu ou vai comigo pra ano? Você, é claro. Já tô pronto. Ô, Jorge. Constância. Entra aí, eu quero te apresentar o Dorival, que chegou da fazenda. Tô entrando, hein? Dá licença. Por favor, entra aí. Opa, como vai? Como vai? Vem. E aí, Constância? Como é que estão as coisas aqui? Tudo bem. Ah, fomos dar uma volta no carro novo que a Sandra comprou. Carrão, Jorge. Você tem que ver. Que maravilha. Grandes progressos, então. E você, Thelminha? Tudo bem? Tudo. Thelminha, apresento o seu namorado. Bom, Jorge, é Dorival. Dorival e ele, o Jorge, é o filho do seu tio, de nosso patrão. Vai, Dorival. Muito prazer. Muito prazer, meu. Vem marcar o casamento. É isso? Eu vim conversar, né? Meus parabéns. Até o Minha nota 10. Bom, eu vou chegando. Mais uma vez, muito prazer. Pra gente se ver por aí. Ó, o Pinhão hoje é por minha conta, tá? Tô levando ele. Juízo, hein, Pinhão? Deixa com a gente, cruzante. Vamos com Deus. Dorival, você vai me dar licença, mas eu tenho que ir lá guardar a roupa do seu tio de antes que ele fique bravo. Mas já, já eu volto pra pôr o almoço pra você, tá bom? Eu não tenho pressa, dona Constância. Enquanto isso, você fica aí com a Thelminha. Vão conversando e vão acertando os ponteiros do relógio, como se diz, né? Tá bom assim, Thelminha? Vai. Onde que ela se meteu? Entre nós deve haver sinceridade Eu não sei o que é que você tem Que não me beija nem me procura Eu tenho medo de perder alguém De quem eu espero Que aquela jura Não tenha ir E aí, já fez os pedidos todos? Tô pensando E tô fazendo Será que eu posso saber de pelo menos um deles? De jeito nenhum São pedidos secretos Tomara que a calcinha vermelha dê muita sorte Feliz ano novo Feliz ano novo pra você também Eu acho que eu perdi a meia-noite Feliz ano novo, Simone Pra você também Simone, onde você tava? Você sumiu As uvas Eu fui buscar as uvas Esqueceu? Não, vai O que que é? Que cara é essa? Não fui eu que ganhei o seu primeiro beijo do ano Não ganho o primeiro beijo Mas em compensação Vai ganhar todos os outros beijos do ano inteiro Vai Feliz ano novo Vem cá Feliz ano novo Feliz ano novo Desde minha sangra Hasta a essência de meu ser Aqui Para o teu amor Que é meu tesouro Tengo minha vida toda inteira A tus pés E tenho também Um coração Que é seu É meu tesouro Feliz ano novo Muita Muita, 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 muita saúde Que esse ano por ser Seja tudo dentro dos conformes Oh, minha filhinha Eu te desejo mais tudo, tudo, tudo de bom E olha Juízo, Thelminha Juízo Pode deixar, mãe Feliz ano novo pra senhora Alguma coisa se perdeu Você tem uma traje de falar isso Eu vou te, vou te dizer Para, Juízo, não me derrubar Escuta, se você disser mais uma vez Que eu tô te esnobando Eu juro que jogo você na piscina com roupa e tudo Não, você não vai ter coragem Você vai ver se eu não tenho coragem Oi 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 Vamos, Jorge Quero ver se você tem coragem de me jogar na piscina Vamos? Vamos, sim Vamos, vamos, vamos Tchau Tchau Eu vou jogar você sim, senhora Quer dizer que você já acredita que eu vou te jogar nessa água gelada? Não, Jorge, não faz isso comigo Eu vou ficar toda molhada Mas eu vou te jogar com roupa e tudo Não, por favor, Jorge Não, por favor Um Cuidado em você Se eu cair, você vai cair junto Estou Por favor E Para o amor Não tenho tudo Desde a minha sangria até a minha essência de minha ser E para o amor Que é o meu tesouro Tenho minha vida toda inteira A seus pés E tenho também Um coração Que se morre por dar amor E que não conhece o fim Um coração Que late por você Para o amor Não há despedida Para o amor Eu só tenho eternidade E para o amor Que me ilumina Tengo uma luna Um arcoíris e um clavio E tenho também Um coração Um coração Que se morre por dar amor E que não conhece o fim Um coração Que late por você Por isso eu te quero Tanto que não sei Como explicar O que eu sinto Eu te quero Porque teu dolor É meu dolor E não há dúvidas Eu te quero Com o alma E com o coração Te veneno Hoje e sempre Gracias eu te dou A ti, meu amor Por existir Para o amor Eu tenho tudo Eu tenho tudo E o que não tenho também Lo conseguiré Para o amor Que é meu tesouro Tengo minha vida Toda inteira A tus pés E tenho também Um coração Que se morre por dar amor E que não conhece o fim Um coração Que late por você Oh, minha filha Acorda Você está sonhando O que é, mãe? Meu Deus do céu O que você estava sonhando? Algum pesadelo? Hã? Pesadelo? Não Eu não sei É como qualquer um Normal, mãe Eu te quero Com o alma E com o coração Te veneno Hoje e sempre Graças eu te dou A ti, meu amor Melhorou? Aham Se você já resolveu Sua história Também é Por que você continua assim? Não resolvi não, Jorge O Dorival é um moço bom Disse que está tudo bem Que vai falar com a minha mãe Que vai dividir essa culpa Entre nós dois Mas Mas a minha mãe não vai entender E é bem capaz Ela ligar para o meu pai E ele vir para me levar embora Ela não vai fazer isso Como você tem certeza disso? Porque eu não vou deixá-la fazer isso Ah, Jorge Está brincando comigo, né? Não estou brincando com você, Thelma Eu estou falando sério É melhor a gente ir embora, não é? E Foi bom Você me trazer aqui Respirei É fresco Mas se eu ficar aqui Vai dar mais problema Então é melhor eu ir para casa Me leva, Jorge Me leva Me leva para casa Que maluquece é essa, Jorge? Olha, olha quanta gente olhando aí Se você não me levar agora para casa Eu vou embora, pé Pé Eu vou Espera Por isso eu te quero Tanto que não sei Como explicar O que eu sinto Eu te quero Porque teu dolor É meu dolor E não há dúvidas Eu te quero 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 A vida toda inteira a tus pies Y tengo también Un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón Que late por vos Yo ya hablé con mi padre Ya hablé con él Para él solo interesa saber Lo que para mí interesa saber Si a Thelmina Gosta de mí como yo Gosto de ella Si existe amor Nesta historia Ninguém puede hacer nada Contra eso Ni usted Ni a Constancia Ni Dorival Es la cosa más importante Que hay Y ningún de ustedes Poder se sentir Ofendido Y enganado por eso Yo Yo siempre dije Que yo era contra Ese casamiento forzado Casando así A gente no iba a ser feliz Ni yo ni usted Você siempre fue Un cara muy bacana Que el señor Y a Dona Constancia Tivessem me ouvido Yo no iba a ser obrigado A pasar por esta situación Constrangedora De ver esta cena Entre los dos Yo estaba todo resolvido Fue mi madre Que insistió en esta historia Espera ahí Espera ahí Calma No adianta criticar Sua mãe No Ella fez O que ella achaba Que era direito Se no deu certo Paciencia Bueno Después de la cena Que a gente Assistió ahí Acho que Você no debe Casar más Com o Dorival E con Nenhum Otro Rapaz Daqui Tem que ser Com o Jorge Mesmo Ou então Morre Soltina Ai Cruz credo Paz E agora Hã Cês pretendem Fazer O que Eu tô Voltando Pro rio Zé E a Teumina Vem Comigo Já que Cês querem Así Sejam Que Deus Quiser Vão Ser Feliz E Para Tu Amor Que Es Mi Tesoro Tengo Mi Vida Toda En